Barajona Vamos, 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 vamos À droite, on desplaz. Allez! E rula! Olha, isso é joelho! Olha, um depois do outro, isso é excelente o ritmo, excelente! Quentin! Os genoux em avançoando as jambes! Não, ele disse um, por que dois? Boa! Olha, bem, o sento do piso. O gesto é bem, os braços tendos. Eu vou entrar com os genoux. Parfait. Isso é bom trabalho. É um equilíbrio. Isso é incrível. Isso é aprende. Nós aprendemos algo. Não é um burrinho. Patrick, senta-me. Parfait. Está enigna. Tu braques la direc. Patrick. Patrick, tu demarres ao nois e quando retombes tu braques la direc. Ano ou. Magnifique. Magnifique. Mãñifique. Regardez derrière vous, s'il vous plaît. Magnifique. Si, Kylian. Como ele prende seu tempo Não é grave, não tem nenhum aqui Ele é maravilhoso Como ele prende seu tempo Lâche o emprego Ele é fechou Vamos ver Você é situation, o carro, é a posição Isso é normal Porque o trabalho é deали Bem bom Calma a bras fleites Apocalipsize Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não entende muito! Vamos lá! Super! Vamos lá! Vamos lá! O objetivo do jogo é não fazer des passagens em cima! Porque mais você vai em cima, mais você vai em cima! Vamos lá! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.